Ai, Carlos, você tem os melhores conselhos. Ai, o que é isso no seu cabelo? Bora, meu querido, poste alguma coisa pra eu poder dar em cima de você. No vídeo de hoje, sinais de que ela está afim de você. E aí, pessoal, beleza? E aí, meus amores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Fabiola Mello. E eu sou o Samuel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, nós iremos te ensinar como identificar se a garota está na sua. Primeira dica, ela vai compartilhar coisas pessoais. Assim do nada, tipo... Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí? Bom dia. Nossa, Carol, tá tudo bem? Você tá muito estranha. Eu? Ah, imagina. Tá tudo certo, tudo bem. Eu tô ótima. E aí, Carol, tudo bem? Como é que você tá? Ai, que bom que você tá que eu tô. Eu tô bem, sabe? Eu briguei com a Stephanie. Nós estamos em uma mitagem há muito tempo, de cinco anos já. Só que, sabe, não existe mais confiança entre nós e... Tenso isso daí, viu? Ontem, quando eu peguei ela mentindo, eu fui conversar com ela e confrontar ela. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, não, eu não tô mentindo. Eu falei a verdade, porque você não quer aceitar. Tenso isso daí, viu? E aí, depois de tudo, eu falei assim, olha, eu acho melhor a gente se afastar. É melhor a gente não ser mais amigas. E ela falou, ok, acho que eu também queria isso. E eu queria isso, na verdade. Eu só falei por falar, sabe? Tenso isso daí, viu? Ai, Carlos, você tem os melhores conselhos. Obrigada por me ouvir. Imagina. Assim, vocês não eram muito próximos. Aí ela começou a puxar o assunto e começou a desabafar e contar coisas pessoais pra você. Quendo sua opinião pra coisas da vida dela. Isso mostra muito interesse. Então, fica de olho. Eu já adianto logo assim, a mulher ou amiga, ela costuma conversar constantemente. O cara que ela tá afim, não é assim. Ela chega assim do nada. Você fica até surpreso. Mano, ela me contou umas coisas interessantes isso que ela falou. Dica número dois. É que a mulher, ela começa a pedir um moletom, aí me peça um moletom. Então, assim, se ela tá te pedindo um moletom, vai que a tua tá aparel, porque ela tá interessada. Nossa, gente. Que frio. Que frio, frio. Ah, Carlos. Já que você não tá usando moletom, você podia me emprestar, né? Ah, você quer um moletom? Ah, eu tenho outro aqui na mochila. Deixa eu pegar aqui na minha mochila. Você tem um? Tem. Sempre eu ando com dois. Nossa. Ai, gente, eu tô com frio. Eu tô com muito frio ainda. Ô, Carlos, você não tá usando esse moletom? Tá só amarrado. Não, mas... E eu tô congelando. Não, mas eu já te dei um. Não, mas isso aqui eu vou cobrir minhas pernas, que eu tô com frio. Eu tô de short. Ah, você nem tá usando. Para. Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, gente, tá muito um casal, cara. Que que é isso? Ai, que cheirinho bom. O perfume dele é muito gostoso. Tomara que o meu fique na roupa dele. Dica número 3. A mulher, ela tem um negócio de pegar na pessoa. Que não vai ficar muito visualizado? Tipo... É, tá dando muito moral. Ai, para. Ai, gente, o dia tá lindo hoje, né? Tá legal. Muito legal o dia. Ai, que que é isso no seu cabelo? Ai, tem um... É que eu não lavei ele hoje. Ai, sério? Mas ele tá tão lindo. Sério? Nossa, imagina quando você lava, né? Nossa, não tá saindo. Pera aí. É que ele tá suado, né? Ah, não. Ele tem um negocinho aqui. Ai, eu acho que saiu. O cara contou uma piada. Idiota, besta, ridícula. E a mulher falando que fez... Gente, olha isso. Um cachorro caramelo. Olha que lindo, Carlos. Parece aquele da nota, né? De 200, ela passou ele. Ai, Carlos, você é muito engraçado. É verdade. Tu viu aquela piada lá do caramelo na nota? Foi muito engraçado. Foi mesmo? Ai, Carlos, você é muito engraçado. Ou então até quando ela te zoa. Ai, que piada sem graça. Você é muito sem graça. Aí vai lá e pega. Ai, você é muito idiota. Por causa de culpa. Tipo isso, sabe? Quarta dica pra saber se ela está afim de você. Quando a garota tá afim de você, ela vai criar situações pra vocês estarem cada vez mais próximos. E, André, tu viu que o meu Mengão tá mal, né? Mas nós vamos reverter isso daí. Gente, que filme que a gente vai ver hoje, hein? Não é terror, né? Eu não gosto de terror, gente. Sério. Eu gosto de terror. Dependendo do terror, eu gosto. Tu gosta? Eu gosto. É, eu também. Assim, dependendo do terror, né? É que tem uns que são mais leves, né? Isso. Assim, ó. Porque tem o terror de demônio e tem o terror, tipo suspense. Com certeza. Esse é o, né? Né? Legal, legal. Vamos lá, gente. Carlos, será que você pode ir americanos comigo enquanto o pessoal tá aqui comprando ingresso? Vamos. A gente vai rapidinho. Eu preciso muito comprar um negócio que eu tô procurando há muito tempo. Eu não acho em nenhum lugar. Então, senhora, eu tenho certeza que você tá no americano. Você pode ir lá comigo? Vamos lá. André, vamos nas americanas? Não, não. Não precisa. André tá comprando ingresso. Mas André... Não, é rapidinho. Para. É aqui. Ai. Eu sou uma piada pra você? Por que essa volta inteira? Aí, será que as pessoas estão olhando pra gente e pensando Nossa, eles são um casal. Olha como eles combinam. Olha, promoção no McDonald's. O que você vai comprar nas americanas? Ai, nada demais. O seu chocolate favorito pra você ver o quanto a gente tem em comum. Tipo, se você estuda na mesma sala de aula. Ela pode perguntar a coisa pro professor, mas ela pergunta pra você. Pode perguntar pra você. Só se vai ter prova de história na quarta. Ela tá, tipo, te colocando pra perto dela. Quinta dica. A menina vai dar na sua quando ela começar a interagir muito com você nas suas redes sociais. Quando você tá com a pessoa, você fica viciada em consumir conteúdos dela. Ela reage a todos os seus stories. Inclusive aquele que não quer dizer nada. Você filmou o céu, ela vai estar lá reagindo aos seus stories. Nossa, quem que posta um story a cada dois dias? Quem? Ai, Carlos. Para de ser misterioso. Ai, deixa eu ver o chagando dos amigos dele. De repente, ele aparece uns stories. Ai, Carlos. Onde você tá? Ai, Fifi. O Carlos é um ridículo. Ele parece que viram na ideia das pedras. Ele não posta nada. Ai, eu vou ficar aqui atualizando. Vou ficar aqui atualizando até aparecer. Bora, meu querido. Poste alguma coisa pra eu poder dar em cima de você. Fifi, postou. Postou um prato de comida. Por que que eu vou falar? Hum, tem que ser algo profundo. Algo que chama a atenção dele. Algo que faça... Gerar uma conversa. Como assim feijão por cima do arroz? Não, o feijão é por baixo do arroz. Vamos lá, Maldi. Cara, você é muito estranho. Como assim? Feijão por cima do arroz. Nossa, é a primeira vez que eu vejo isso. Sério. Carinha feliz. Ela fica ansiosa pra você postar mais stories. Pra saber o próximo passo. Onde é que você vai estar. Ela quer saber da sua vida. Estalquear mesmo. Curtir foto antiga. Trocar meme. Eu tava com dúvida se essa figura tava afim de mim. Será que ela tava... Aí eu vi ela curtindo uma foto minha de três anos atrás. Ela subiu tudo isso. Até tudo. Olhou tudo isso aqui no meu perfil. Ela tá muito apaixonada. Ih, meu querido. Você não faz ideia que já tinha até vestido de novo alugado. Agora eu acho que a gente tem que fazer a versão dos homens. 30 mil likes. Assim que a gente bater 30 mil likes, esse vídeo vai estar aqui pra vocês, gente. Se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos no canal. E quando a gente chegar em 2 milhões de inscritos, o Samuel vai pintar o cabelo de várias coisas. Quê? Eu tô chocada, gente. Eu tô chocada real. Porque o Samuel nunca aceitou a gente fazer isso. É isso aí. Você tá gata, viu? Linda demais. Que camisa. Sério? Esse moletão também tá muito bom, viu? Jura? Você gostou da minha camisa nova também? Lindo, maravilhoso. É da nossa marca, será? É... Hugmore. Hugmore. Gente, nós temos uma marca agora. Se você solteira, você vai desencalhar. Porque a unção do desencalhamento vai junto com a roupa. Você é revestido de todo desencalhamento. E que eu criei junto com a minha amiga Farquille. Então nós, em parceria, estamos aqui na cena da Hugmore pra você. Se você quiser comprar qualquer peça, é só ir no link pra ficar aqui no box de umações, né, vida? E lembrando que a Hugmore também é uma marca extremamente social. 10% do lucro dela, ela é revestida pra projetos sociais. Nesse caso, nós temos uma parceria com o Instituto de Alvá Nissi. Meu Instagram é arroba Samuel Emi Nova. O meu Instagram é arroba Fabiola Mela Oficial. E tem também o meu... TikTok. Você pode me seguir lá, fabiola.mela. Nós já estamos com um milhão e cem. Aparece aqui, PH. Oi, tudo bem? Aí arroba aquele PH. Deixa muito like nesse vídeo aqui. Um beijo. Vamos ser campeão de novo. É? É sensacional. Vai ser muito top. Você tá aqui? Não, mas eu gosto de sentar aqui. Não é porque eu queria... Aqui eu consegui chegar melhor ali o meu ônibus que tá vindo. Tá, me arrumo. Ai, obrigada. Você é muito gente boa. Valeu, tá? Tá bom, tchau. E aí, tá bem finada de vídeo adolescência. Isso, vai finada.